Música Professor, vamos parar de conversar e vamos tocar a música, vamos lá? Vamos lá, eu queria pedir o pessoal se tiver como aumentar a base um pouquinho mais do playback, vamos com outro choro agora de novo, do Pixinguinha também, que é 1x0, que é um choro bem ligeiro. Vamos lá então, então o Túlio ouviu aí, Túlio? Vamos dar uma aumentada aí, para eu ouvir melhor aqui, ok? Tá bom então, eu vou fazer essa parte então, vamos lá professor. Música 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 Que que é isso hein? Rapaz, é rápido hein? Muito bom, muito bom mesmo, parabéns professor. Música